As vísceras do bolsonarismo, as vísceras da corrupção do governo Bolsonaro, do lobby da cloroquina, do genocídio provocado por essas negociatas, mas ela tem uma função política de mobilizar as massas, mobilizar os brasileiros, todo mundo ir para a rua agora no dia 24, para aumentar ainda mais o número de pessoas na rua, para a gente fazer um movimento de massas para derrubar o Bolsonaro, e se possível derrubar o Bolsonaro e o Mourão, convocar eleições diretas, porque não há mais a menor condição desse débil mental, desse psicopata continuar na presidência da República, um jeito completamente ridículo. Além de tudo, parece que está doente, arrotando, soluçando, peidando, um jeito completamente podre, aquela boca podre dele agora está exalando mais podridão do que nunca, um jeito parece que está derretendo em merda ao vivo, está um jeito nojento, até aquele cabelo oleoso, cheio de seborré, de caspa, é repugnante, repugnante. Então, assim, não há menor condição mais. Então, a CPI vai ter esse papel, porque quando chegar na Procuradoria-Geral da República, nas mãos do Procurador-Geral Augusto Aras, esse assunto vai morrer. Vai morrer. Augusto Aras, para quem não se lembra, foi nomeado Procurador-Geral da República para ser o engavetador-Geral da República do presidente Jair Bolsonaro. Ele não fazia parte nem daquela lista tríplice que a PGR tradicionalmente apresenta para os presidentes da República, ele foi escolhido a dedo para fazer o serviço dele, que é o quê? Blindar Jair Bolsonaro e todos os processos que dizem respeito ao presidente e à família do presidente Bolsonaro. Então, assim, a CPI vai morrer na PGR. Então, esse caminho dela até a morte dela tem que ser um caminho muito punjante. A gente tem que utilizar ao máximo as investigações, os depoimentos, as informações, as quebras de sigilo, enfim, tudo que está sendo mexido nas entranhas do bolsonarismo vai ser colocado à tona. A gente tem que utilizar isso tudo a nosso favor. Isso pode ainda, se fala ainda, cada vez com mais propriedade, isso pode gerar também um pedido de impeachment. São mais de 100 pedidos de impeachment. Eu soube hoje, ouvindo de manhã cedo com nossos amigos lá do 247, não sei se foi o Marcelo Auler ou foi o Alex Sounik, que falou o seguinte, que lá em Arapiraca, que é no interior de Alagoas, que é, aliás, a cidade do time de futebol Asa de Arapiraca, é a terra lá do Artulira. A base eleitoral do Artulira já está surgindo outdoors, cobrando dele o impeachment do Bolsonaro, dizendo assim, você vai ficar do lado de quem? Vai ficar do lado da CPI, do povo, ou do lado do Bolsonaro? Então, assim, o centrão, ele não aguenta a pressão das ruas. Ele precisa, ele é alugado, ele tem que receber o aluguel dele, mas se começar a criar problema, ele muda de lado, assim, de uma hora para outra. Eles não têm nenhum escrúpulo, eles não têm ideologia. O negócio deles é grana, é emenda e é poder. Quem oferecer mais, leva. Bolsonaro já não está conseguindo mais oferecer tanto. Bolsonaro é um sujeito perdido. Você tem uma ideia, esse idiota ontem foi ao STF, para falar da indicação dele do André Mendonça, que vai ser indicado por lugar do ministro Marco Aurélio, é o tal ministro terrivelmente evangélico. Ele foi lá com aquela vozinha, mentiroso, hipócrita, porque ele não consegue disfarçar, dizendo que nunca quis ofender o STF. Imagina, chamou o ministro Barroso de pedófilo, e que propôs que antes das sessões do STF seja sempre feita uma oração. Olha que sujeito hipócrita, vagabundo, nojento. E, numa entrevista com jornalistas, ele parou a entrevista no meio, porque ele se sentiu incomodado com uma pergunta, essas perguntas ligando à corrupção dele lá na Ministério da Saúde, e ele interrompeu e puxou um pai nosso. Quer dizer, existe uma frase antiga, eu não lembro agora quem é o autor, mas que é muito próprio, que o patriotismo é o último refúgio do canalha. O patriotismo é o último refúgio do canalha. A religião também. Eu diria até que a religião, mais do que o patriotismo, é um refúgio clássico de todo canalha. Quando ele se vê ecoado, e o Bolsonaro trabalha com isso desde as eleições, ele se refugia na religião, atrás dos seus pastores charlatões, um deles já na cadeia há bastante tempo. Aliás, o pastor Everaldo, que chegou a ser candidato à presidente da República, pelo PSC, antigo partido do Bolsonaro, foi ele que batizou o Bolsonaro nas águas do Rio Jordão e Israel. Pois é, está em cana, já faz aqui uns oito meses, um ano, acusado de desviar dinheiro da compra de material para tratamento de Covid no Rio de Janeiro. Pois é, esses canalhas estão com o Bolsonaro. O Bolsonaro sabe, entende e percebe que cada vez mais vai ter que recorrer a isso, porque é aquele cercadinho, esse núcleo duro de eleitores deles são eminentemente fanáticos religiosos. São imbecis, são ignorantes, é um pezinato completamente ignorante, completamente analfabeto político, e que basicamente é formado por fanáticos religiosos. Então ele sabe muito bem para o que ele está falando. Achei engraçado ele puxar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso está tentando atingir os católicos, mas está indicando o evangélico para o STF. Então daqui a pouco ele vai estar até puxando o saco do povo do Candomblé. Daqui a pouco ele está fazendo oferenda para a Yansan, porque esse canalha não tem limites, não tem limites. Existe a possibilidade muito remota do Senado Federal rejeitar a indicação do André Mandonça, que eu acho pouquíssimo provável, porque o Senado Federal não quer comprar briga com... Bolsonaro tem esse discurso de liberdade religiosa, vai botar um fanático religioso dentro do STF. Uma justiça seja feita, não terá sido o primeiro. Não terá sido o primeiro. No governo Lula se cometeu esse erro, e o destino resolveu esse erro para a gente. Foi colocado lá na época, o presidente chamado Carlos Alberto Miranda, que era um fanático religioso católico contra o aborto, que felizmente acabou falecendo antes de provocar maiores problemas para o povo brasileiro do STF. E agora a gente vai ter um fanático religioso, o ministro do Supremo. Porque a primeira indicação do Bolsonaro, que é aquele Nunes, alguma coisa, esqueci, ele é só um sujeito medíocre. Agora não, vai entrar um fanático religioso mesmo. Cássio Nunes, obrigado, Sara Góes. Cássio Nunes. Agora vai entrar um fanático religioso de verdade. Que vai levar lá o fundamentalismo para dentro do STF. O que é pior é que esse cara vai ser um legado de 30 anos para o Brasil. 30 anos, no mínimo. Ele é jovem, 25 anos, sei lá. Eles plantam essas sementes malignas dentro da Suprema Corte e a gente tem que conviver com esses ratos até eles morrerem. Ou até completarem 75 anos de idade. Caso Alberto Menezes, direito, exatamente. Muito obrigado a quem me lembrou. E agora é o seguinte. Eu esqueci de verificar. A próxima vaga do STF, não sei quando é que o Bolsonaro, se ele ainda vai poder indicar alguém, ele deve estar preparando a cama para o Augusto Aras, que estava nessa briga com o André Mendoza. Até porque ele tem que manter o Augusto Aras motivado. Porque se o Augusto Aras se sentir traído, aí pronto, aí passam as coisas a PGR, aí ele está perdido mesmo. Gente, faltam cinco minutos para começar a entrevista do Lula. Estou achando que daqui a pouco algumas pessoas vão embora, outras vão ficar. Mas vocês sabem que quem quiser ouvir depois a entrevista do Lula, ela fica gravada. E o Lula está dando muita entrevista. Ele está falando essas coisas muito parecidas e tal. Tem problema, depois você pega e fica aqui conosco, e em seguida você vai almoçar e fica ouvindo a entrevista do Lula e tal. Bem legal. Todo mundo está entrando aí, mandando o Superstick. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu soube, a Sara Guaia falou que outros canais da mídia independente também estão utilizando agora, pedindo a sua comunidade para também fazer isso, entrar e botar o Superstick. Eu não ligo, pelo contrário. Eu estimulo, acho que se todo mundo, se a gente estabelecer isso como método dentro da Digital Influencer, como método dentro da mídia, vai ser bom para todo mundo. Porque todo mundo pode entrar e botar uma moedinha, rapaz, é uma moedinha mesmo. É aquela moedinha que você dá para o cara ali no estacionamento. Oi, irmão, bem vigiado aí, bem vigiado. Você, pá, um real. Então, você entrou aqui, Saragói fala, bem vigiado, pá, um real para Saragóis. Entendeu? Meu cachorrinho se chama Pulenta. Ah, tá, entendi que a Saragói fica pedindo para as pessoas entrarem e colocarem o nome. Eu falei, ué, que diabo que está acontecendo? Será que eu estava falando outra coisa? Ah, não, porque a Saragói fica entrando e pedindo para as pessoas falaram o signo, o nome do cachorro, temperatura. O rapaz lá de secretário já entrou dizendo que está lá, está nove graus o secretário, né? Que é uma vila aí perto de Petrópolis, muito frio. Tá vendo? Então, gente, olha, já falei demais. Muito mesmo, muito demais. Quase meia hora falando aqui, só de entrada. E o nosso convidado de todas as terças-feiras, meu querido André Constantino, líder das favelas do Rio de Janeiro, já está conosco aqui. André, muito bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Sara. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse momento e àqueles que estarão nos acompanhando depois. É muito bom ter o prestígio da audiência de vocês. É muito bom tê-los aqui conosco. Continuem conosco até o término do programa, mas antes de mais nada, esmaguem no like, no like, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você ainda não é membro do canal do ECM, torne-se membro. Isso é muito importante para que vocês possam fortalecer o canal do ECM e para que nós possamos alcançar cada vez mais um número maior de pessoas. Muito bom, André. Foi bom ter falado em membros, porque, assim, já que vai ter entrevista do Lula, CPI, eu queria, então, pedir para vocês já irem se tornando, já irem, peço, já se tornarem, já se tornarem membros, porque depois eu não vou ter nem para quem pedir, né? Pelo jeito, vou ficar falando sozinho aqui. Então, por favor, quem puder, por R$2,99, se torne membro aqui, né? Vamos cumprir a nossa meta, ó, cinco membros, só cinco membros por live. Já estamos com mais de mil pessoas ao vivo, então, por favor, quem puder, né? E todo mundo pode botar uma caixinha de fóssil, R$3 por mês para se tornar membro. Vamos fazer isso agora, para depois eu não ficar aqui, né? Me humilhando e rastejando, pedindo membros. Já no final da live, entrando a CPI, a maioria, sai do ar, sai do ar, sai do ar, e eu pedindo, pedindo membro aqui. Mas, André, você está em Brasília e você foi fazer uma manifestação ontem no Supremo, né? Conta para a gente o que rolou lá. Então, isso foi uma construção coletiva com o PT-DF. Teve também a participação de companheiros da UP, companheiros e camaradas do PCO. Nós construímos esse ato coletivamente. E esse ato ocorreu em frente ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E nós estávamos ali em frente ao TSE, exigindo a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão e eleições diretas já. E estávamos lá, ô Leandro, porque nós temos bastante materialidade para exigir a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão e eleições diretas já. Porque quando o STF, ele julga o capanga das milícias, o chefe de uma das maiores organizações criminosas já existentes no Brasil, que foi a Lava Jato, que foi arquitetada, idealizada pelo imperialismo americano, com uma única intencionalidade, desestabilizar as instituições democráticas brasileiras para a facilitação do golpe de Estado que aconteceu em 2016. Então, quando o STF julga o capanga das milícias, esse lesa pátria, esse safado, esse canalha, que tem que ser repatriado para o país para ser julgado e condenado pelos crimes de lesa pátria e os crimes contra a humanidade, que ele também é participante, ele é participante direta e ativamente do Holocausto brasileiro, já ultrapassamos aí o número de 530 mil brasileiros e brasileiras vitimados pela Covid-19, e o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, junto com o Dallagnol, seu comparsa, e todos os procuradores da organização criminosa da Lava Jato têm as suas mãos manchadas com sangue desses mais de 530 mil brasileiros vitimados pela Covid-19. Então, quando o STF julga Moro como suspeito e parcial que ele foi no julgamento do ex-presidente Lula, o STF afirma, Leandro, categoricamente, que a eleição de 2018, a eleição presidencial, foi uma eleição fraudada. Esse colunho que existiu no poder judiciário brasileiro, subordinado aos interesses do imperialismo, retirou do pleto eleitoral aquele que venceria as eleições. O povo queria eleger o ex-presidente Lula, mais uma vez presidente da República, e isso foi negado ao povo. Foi tirado esse direito ao povo brasileiro, com esse colunho que existiu no poder judiciário, que retirou o ex-presidente Lula da disputa eleitoral e abriu o caminho para a vitória desse verme, desse genocida, desse bandido, desse desgraçado, desse vagabundo que nós iremos derrubar da cadeira da presidência da República, que é o Bolsonaro. Então, nós temos materialidade e temos a total consciência do que nós estávamos fazendo no dia de ontem em frente ao TSE. E a nossa intenção, Leandro, era realizar um ato simbólico, nós não estávamos preocupados em realizar um ato de massa, era dar visibilidade para esse ato, notoridade para esse ato, para que nós pudéssemos, através do ato que aconteceu ontem, começar a consolidar essa narrativa nas manifestações de massa, principalmente na próxima, no dia 24 de julho. Então, essa é a nossa intencionalidade, é consolidar a narrativa da cassação da chapa, Bolsonaro e Mourão, eleições diretas já, nas manifestações de massa. E foi exitosa, cumprimos o nosso papel, quero aqui externar o meu agradecimento a todos os companheiros do PT-PDF, a forma que eles me trataram aqui, a forma carinhosa que eu fui recebido aqui, a preocupação que eles estão tendo. Com a minha integridade física, eu consegui uma agenda, através do PT-PDF, com a presidenta Gleice, onde eu pude externar para elas as ameaças de morte que eu estou sofrendo, de forma mais explícita, ontem ela já fez uma postagem no seu Instagram, no seu Twitter, na sua página no Facebook, expondo as ameaças que eu estou sofrendo. Tive a oportunidade de tratar de outros assuntos internos do Partido dos Trabalhadores, junto com a presidenta Gleice. Então, acho que a nossa agenda aqui foi muito exitosa. Visitei as favelas, visitei as periferias, visitei a ocupação, e ontem visitei uma cooperativa que existe aqui em Brasília, maravilhosa, e essa cooperativa é fruto da vitória do governo Dilma. Então, assim, eu saio hoje daqui feliz de ter cumprido o meu papel, e a luta continua, a luta continua. Não tem ameaça de morte, não tem o aumento e o avanço da repressão estatal. Eu quero que os meus algozes, quem está me ameaçando, tudo se fodam. Eu quero que vocês se fodam. Eu quero que vocês se fodam, porque vocês são covardes. Vocês nem ameaçam pela frente, vocês ameaçam pelas costas. Mas nós vamos seguir na luta, na luta pela construção de uma revolução socialista. A nossa meta central nesse momento é salvar o Brasil desse desgoverno, liderado por um verme genocida. Leandro, o Brasil não suporta mais dois anos desse governo. Então, a responsabilidade da militância de esquerda socialista é derrubar o Bolsonaro por qualquer meio necessário. Eu acho que essa narrativa que nós estamos querendo consolidar nas manifestações, ela é fundamental. É a cassação da chapa, porque não adianta derrubarmos o capitão e facilitarmos a entrada do general. O Mourão, assumindo a presidência da República com o processo do impeachment do Bolsonaro, ele pode, sim, tornar-se a terceira via da direita, ou, pelo menos, pavimentar o solo para a terceira via da direita. Vocês já falaram isso aqui várias vezes, Leandro. Quando o Collor caiu, assume o Itamar, e o Itamar prepara, pavimenta o solo para a vitória do Fernando Henrique Cardoso. Então, tem muita coisa em jogo. Eu acho que a gente tem que ser assertivo das nossas lutas. Eu vou aproveitar o encerro, Leandro. Falei isso ontem no 247, eu venho falando com os companheiros. Nós discutimos muito sobre as faltas identitárias e como o Bolsonaro, de forma bastante exitosa, toda vez que as investigações se aproximam do seu filho, porque o Bolsonaro só tem empatia com esses filhos dele. Igual o Hitler. O Hitler só tinha empatia pelo seu pastor alemão, o cachorro que ele tinha. O Bolsonaro só tem empatia com seus filhos. Essas amebas angulantes, esses bandidos, essa dinastia que ele fez na política, colocando todos os seus filhos na política e seguindo essa política de baixo clero do Bolsonaro. Toda vez que as investigações se aproximam do seu filho, ele, de forma exitosa, exitosa, ele usa como cortina de fumaça as faltas identitárias para encobertar os crimes dos seus filhos, para encobertar a destruição da soberania nacional. Você quer um exemplo disso, Leandro? Como o Bolsonaro tem sido assertivo, e nesse ponto ele não é idiota em nenhum momento, ele estava fazendo uma live que tinha um irmão negro lá, com cabelo black power, que encontrava-se atrás dele. Nessas lives que ele faz aí toda quinta-feira. Em determinado momento da live, ele falou que ali no cabelo do irmão negro que encontrava-se ali atrás dele, não posso nem chamar, é de irmão, um cara que participa da live com o Bolsonaro. O capitão do mar é um negro da Casa Grande, um safado que merece um monte de porrada. Ele falou que dava para guardar tudo ali naquele cabelo, caranguejo, muampa. Aí o que ele faz quando ele fala isso? Ele já sabe que ele vai enganjar, vai gerar enganjamento no movimento negro. Aí o MNU, o movimento negro negro, vai no Supremo Tribunal Federal, exigir uma punição. Eu acho que o André travou. É isso, Saragóis? Travou. Confirma o travamento? Travamento confirmado? Travou. Alô, produção? Travou. Mas ele travou legal, não é? Ele travou. Quase uma raninha, viu, André? É, quase quase uma raninha. Olha aí. Vamos esperar o André voltar, então? Ele estava falando aí, acho que está voltando, olha aí. Não, não está. Não. Continua travado. Ele é travado. Ele estava falando desse cara, engraçado, eu até fiz um post sobre esse sujeito, ele se identifica como, no Instagram, no perfil dele do Twitter, como Black Power do Bolsonaro. O sujeito desse não tem jeito. É o que o André Constantino falou, só dando uns tapas. Só pegando e enchendo de bolacha. Ô, André, opa, voltaste? Eu estava aqui comentando, André, que você estava falando desse rapaz aí, ele se identifica no Instagram, o perfil dele, no Twitter. como Black Power do Bolsonaro. Aí eu estava falando o seguinte, você tem razão, nesse caso, só enchendo de bolacha, André. Só enchendo, só desce o papo. Porque não sei se desse só, para acordar, ele tem que levar uns dois safanando o pé da orelha. Porque é muito esse vergonhice, né, cara? É muita falta de escrúpulo. É muita falta de consciência de classe. O sujeito se definir como Black Power do Bolsonaro, não é não? Mas aí, Leandro, o Bolsonaro, ele vem sendo exitoso nessa construção dessas cortinas de fumaça. Então, toda vez que as investigações se aproximam do seu filho, ou toda vez eles querem aprofundar, né, as pautas de destruição da soberania nacional, como a privatização de estatais importantes e estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, como a privatização dos Correios, como a privatização da Eletrobras, faz esse crime de Ilhas a Pátria, o crime do século de Ilhas a Pátria, o que ele faz? Ele toma uma atitude racista, ali através da sua live, né, em cima de um capitão do mato, um negro da Casa Grande, que tem que levar muita porrada, muita porrada, né, um negro que não vale porra nenhuma, um negro que está ao lado do Bolsonaro, não vale porra nenhuma, não é meu irmão, um negro capitalista, não é meu irmão, mas aí o que ele consegue? Ele consegue enganjar, né, consegue gerar um enganjamento no movimento negro, que está acionando o STF, fala que o STF puna o Bolsonaro por crime de racismo. Enquanto isso, o movimento negro, enquanto isso que você está lutando por um capitão do mato, um vagabundo, um desgraçado que está participando de uma live com esse genocídio de racista, está lá, eles estão correndo aí para acelerar a privatização dos Correios, está lá, eles estão realizando manobras para realizar a privatização da Elato Brás, porra, é isso que está em jogo, porra, a soberania nacional, sem soberania não tem investimento na educação, na cultura, porra, acorda, porra, quando ele não faz isso com o movimento negro, ele faz com o movimento feminista, ele pega a Damares, né, essa desgraçada também, que não vale porra nenhuma, ela faz uma fala machista ali, aí ela gera enganjamento no movimento feminista, aí pega alguém lá do governo dele, faz uma fala homofóbica, aí gera enganjamento da comunidade LGBTQI+. Enquanto isso, ele vai protegendo seus filhos, enquanto isso, ele vai construindo cortinas de fumaça, e protegendo aquilo que ele representa, que é um projeto neoliberal, do aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, que é um tentáculo do capitalismo, então eu acho uma bobagem, o MNU perder tempo, sabe, para acionar o STF, para que o Bolsonaro seja punido por racismo, é, um ato de racismo foi, mas, porra, em cima de um capitão do mato, de um negro da Casa Grande, que está lá para isso, para servir de escada para ele, eu quero que esse negro se foda, quero que você se foda, seu otário, tu merece um monte de porrada, a minha luta vai continuar sendo de classe, em defesa da soberania nacional, não cairei nessas cortinas de fumaça, construídas por esse verme desgraçado, que é o Bolsonaro. O André, por falar em porrada, depois que o PSO deu umas porradas, naqueles tucanos lá na Avenida Paulista, a direita brasileira decidiu, o MBL ficou com mais medo, aí decidiu que eles vão fazer manifestações próprias, eu acho com medo de tomar porrada, o que você achou dessa ideia? Eu achei maravilhosa, e aí parabenizar os companheiros do PSO, porque eu tenho um lado, eu tenho um lado, eu posso estar equivocado, mas na política, para mim, não tem muro, não tem muro para você ficar em cima, você vai ter sempre que escolher um lado, e nesse momento, eu estou do lado dos companheiros e camaradas do PSO, se eu estivesse na manifestação de São Paulo, vocês não tenham sombra de dúvidas, que eu estaria ao lado dos companheiros, enfiando e sentando a porrada naquelas pessoas que encontravam-se ali com bandeiras do PSDB, não tenho sombra de dúvidas disso, eu tenho um lado, e estou do lado dos companheiros do PSO, e essa porrada que eles deram aí, nessa falsa militância do PSDB, que o PSDB não tem militância, gerou, através do Kim Kataguiri, esse verme, esse rato golpista, ele está aí, propondo uma manifestação, só com o campo da direita, e aí eu quero, Leandro, aproveitar o incêndio, e me reportar para essa esquerda, pequena burguesa, reformista, eleitoreira, canário e covarde que nós temos no Brasil, que está chamando a direita para deitar na sua cama, porra, meu amigo, olha a oportunidade de ouro, bota, veste a sua camisa da seleção brasileira, pega a porra da bandeira do Brasil, e vai lá, meu amigo, vai no ato do Kim Kataguiri, sobe lá no carro de som, dá a mão para a direita, morre com eles, agora para de encher a porra do nosso saco, porra, entendeu, Leandro, isso aí não era nem para gerar toda essa polêmica, o PSOL fez certo, tem que lamber na porrada, mas aí fica essa esquerda pacifista, essa esquerda não violência, aquele discurso da não violência, então assim, tem muita coisa em jogo, para a gente perder a narrativa, e perder essas manifestações de massa, não precisamos da direita em nada, essas manifestações cresceram, e foram construídas pelo nosso campo, porque cargas d'água agora, a gente vai dar a mão para a direita, e chamar a direita para deitar na nossa cama, essa direita golpista, que participou do golpe de Estado em 2016, essa direita que participou ativamente das manifestações, para a prisão do ex-presidente Lula, que abriu o caminho para a vitória desse verme, essa direita golpista que votou nesse verme, nesse verme desgraçado que é o Bolsonaro, então a gente não precisa dele, a gente precisa, Leandro, é disputar mentes e corações, a gente precisa do povo brasileiro nesse momento, a aliança da esquerda tem que ser com o povo, com o povo brasileiro, com a classe trabalhadora, com o proletariado, e com a classe operária, na direita golpista, a gente tem que lamber na porrada, e lançar esses vermes golpistas, para bem longe da gente, Kim Kataguiri, Joyce Hass, vai lixando de frota, vai para longe da gente, porra, a gente não quer vocês aqui com a gente não, porque é muito fácil os ratos abandonarem o barco, quando ele está afundando. Está certo, eu achei engraçada essa história, porque lembro que o MBL, primeiro disse que não estava com medo de ir nas manifestações, que tinha medo de apanhar, aí depois o PSDB apanhou, quer dizer, aquela trupe lá com o bandeiro do PSDB apanhou, aí em seguida os caras então bolaram uma manifestação só deles, uma manifestação só da direita, mas eu quero entender uma coisa, eu queria saber qual é a sua percepção sobre isso, André, uma manifestação da direita pelo Fora Bolsonaro, aparentemente parece ser a mesma bandeira da esquerda, Fora Bolsonaro, mas a intenção deles obviamente não é a mesma, André, o que eles querem tirar o Bolsonaro, é para poder se livrar do Bolsonaro, para poder enfiar um candidato para competir com o Lula, é isso, né? Leandro, é aquilo que eu sempre falo, nós que somos socialistas de fato, que acreditamos em uma revolução socialista, não essa esquerda pequena burguesa, esquece, não essas direções pelegas, esquece essa gente, nós que estamos na base, nós que estamos procurando cumprir o nosso papel, de estar junto dos movimentos sociais, de organizar a classe trabalhadora, o proletariado e a classe operária, nós temos a total e plena consciência de que a direita golpista, esses ratos subordinados aos interesses do imperialismo americano em nosso solo, eles querem retirar o Bolsonaro e colocar um candidato que vai representar o mesmo projeto que o Bolsonaro representa, Leandro, é isso que está em jogo, é isso que está em jogo, sabe? esquece o nome, esquece o Bolsonaro, vamos focar no projeto que ele representa, se a direita golpista que está indo para a rua quer retirar o Bolsonaro para colocar outra peça no tabuleiro de xadrez da democracia burguesa, que vai representar o mesmo projeto neoliberal que o Bolsonaro representa, o mesmo projeto de privatizações que o Bolsonaro representa, o mesmo projeto de destruição da soberania nacional que o Bolsonaro representa, é só um cocô perfumado, a diferença da direita para a extrema direita brasileira é que a direita é um cocô perfumado, é um cocô mais bonito, um visual mais bonito, mais floral, mas é tudo a mesma merda, porra, então é direita, extrema direita, tem que ter que lamber tudo na porrada, garantir a narrativa das ruas, derrubar o Bolsonaro e eleger Lula presidente, é isso que vai salvar o povo brasileiro, a salvação do Brasil tem nome, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor e maior presidente da história desse país, sabe por quê, Leandro? Só vai ter empatia e governar para quem sente fome nesse momento o Brasil, está passando fome, quase 60 milhões de brasileiros na extrema miséria, na extrema pobreza, pobreza passando fome, várias famílias voltaram a cozinhar lenha, milhões e milhões de famílias foram viver em situação de rua porque não conseguem mais pagar os seus aluguéis, então o Brasil está com fome, e só vai ter empatia para governar para quem sente fome, quem já passou fome, só vai ter empatia para governar para a classe trabalhadora, quem já foi trabalhador, porra, e não tem outro nome, é Lula, então a gente tem que derrubar esse canalha através da cassação da chapa, não adianta tirar o capitão para entrar o general, e exigimos eleições diretas já, e aí sim, deixa o povo escolher, deixa o povo escolher, vai estar aí o cirão da massa, vai estar um candidato aí representando a extrema direita, vai estar a terceira via aí da direita, deixa o povo escolher, isso foi tirado o direito do povo escolher em 2018, o povo queria Lula, porra, então faça eleições gerais com Lula disputando, junto com esse banco de desgraçado, e deixa o povo escolher, é isso que eu quero, deixa o povo escolher o rumo desse país. Então, André, o que você achou? A gente comentou já um bocado disso aqui no DCM, o que você achou dessa coluna da Eliane Cantanete, colunista do Estadão, propondo que o Lula, na verdade, saísse candidato a vice-presidente em nome da pacificação nacional? Você reparou que sempre tem essa história da pacificação nacional, da paz nacional, da paz no trânsito, a paz nas manifestações? Eu vi esses dias uma entrevista do Jones Manuel e o pessoal do Revolux Show com Anitta Leocádia Prestes, filha de Uris Carlos Prestes, ela já tem 84 anos, é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela está absolutamente lúcida, de lucidez, fora do comum, inteligentíssima e tal, e ela estava falando o seguinte, olha, o que me chama a atenção nessas manifestações é que vocês são aquele problema que houve em Recife, que foi uma coisa bem pontual, mas são manifestações que não têm nenhum tipo de repressão policial ou de molestação da polícia em relação ao que está acontecendo, porque, na verdade, são manifestações que não estão causando efeito nenhum. Aí eu queria a sua opinião sobre isso, porque uma hora essas manifestações, se começarem a causar algum efeito, elas, obviamente, serão reprimidas. E eu queria também que você falasse sobre essa história do Lula sair candidato a vice na cabeça da Helena Cantanheide, justamente para garantir a tal da pacificação nacional. Olha, Leandro, a burguesia, ela prega a paz, enquanto nós, da classe trabalhadora, do proletariado, da classe operária, aqueles que vivem nas periferias, periferias e favelas espalhadas por várias regiões desse país, vivemos um inferno, vivemos uma guerra. E é uma guerra realizada pelo Estado burguês, pelo Estado brasileiro que é burguês, através do seu braço armado, tipificado na instituição maldita polícia militar. Então, é muito fácil a burguesia pregar a paz. É muito fácil falar de pacifismo quando vocês não vivem o caos e o inferno e a guerra que nós vivemos, porra. O nosso despertador é um helicóptero blindado, porra, que sobrevou as favelas às seis horas da manhã. Nós não temos um minuto de paz nem na porra da pandemia. As favelas se organizaram e a situação aqui não encontra-se pior por causa da nossa coletividade, por causa da nossa auto-organização que conseguimos arrecadar alimentos, conseguimos distribuir material de higiene e limpeza, máscaras, álcool em gel, porque nós pedimos para o Estado nesse momento caótico, nesse aprofundamento do caos social no Brasil, pedimos ao Estado burguês pão e ele envia a porra do caveirão. Então é muito fácil fazer esse discurso de pacifismo, que também é um privilégio de classe de vocês. Vocês que pregam o pacifismo, isso é problema de vocês. Eu não sei o que é paz. A paz no Brasil é branca, porra. Eu só conheço luto, dor, sangue e tristeza. Então eu não vem falar de paz para mim, não, porra. Fica você com a porra da sua paz e a gente vai aqui organizar o povo para vencer a guerra cotidiana que nós enfrentamos. Que vocês não passam nem perto, porra. Não sabe nada do que a gente passa. Não vai se puder com esse discurso de pacifismo porque eu estou de saco cheio dessa porra. Pacifismo porra nenhuma. Vem falar de paz para mim, não, porra. Eu não conheço. A paz é de comer. Eu não sei o que é paz, porra. Desde que eu nasci. Entendeu, Leandro? Então é muito fácil pregar a paz quando você tem uma polícia que te protege, quando você está num condomínio de luxo, cercado com cerca elétrica, com segurança privada. Agora, vem falar de paz para a gente que vive num lugar que não tem saneamento básico, que a moradia é precarizada, que não tem escola, não tem creche, não tem porra nenhuma, mas tem polícia para aterrorizar, para manter a ordem e a lei. Quem manda é a polícia. A polícia aqui é o juiz, é o promotor. Vocês não sabem de porra nenhuma. É por isso que a revolução, Leandro, vai partir dos territórios de favela. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Eu não tenho mais nenhuma perspectiva com essa esquerda pequena burguesa covarde que nós temos nesse país. Covarde! Vocês são covarde! Vocês são covarde! Vocês se escondem nesse discurso de pacifismo porque vocês são igual à direita classe média branca. A esquerda classe média branca é similar à direita classe média branca. Por isso que vocês ficam incomodados com o meu discurso. Porque eu mexo na zona de conforto de vocês. Vocês não querem socialismo, não querem revolução porque vocês lutam pela manutenção do pouco privilégio que vocês têm. Vocês são covardes, porra! Eu não sou covarde, porra! Eu tenho coragem para enfrentar as ameaças de morte e vamos realizar o ato no primeiro sábado de agosto em frente à Casa da Morte em Petrópolis. Essa casa na ditadura militar, todos os companheiros que entraram ali saíram mortos, salvo uma companheira que entrou lá e foi torturada por meses e conseguiu sair de lá viva e denunciar as atrocidades que aconteciam na casa que ficou conhecida como Casa da Morte em Petrópolis. A gente vai para a rua exigir punição para esses canárias, para esses militares, esses algozes torturadores da ditadura. Não é hora de recuar, não. Esses caras ficam emitindo nota para ameaçar a democracia porque eles não foram punidos, Leandro. Eles ficam fazendo barganha. Uma hora eles defendem a democracia porque eles querem mais privilégios. Outra hora eles defendem a ditadura ou novamente o golpe porque eles querem mais privilégios. Parasitas que vivem do Estado. Exército serve para quê, porra? Vocês não fazem guerra, vocês não fazem nada. Só fica pintando aí meio fio de branco, porra. Vocês não têm o direito de ameaçar a democracia, seus canalhas. Então vocês têm que ser punidos. A gente não vai recuar um milímetro para vocês, seus militares de merda. Volta para o quartel, porra. Vai proteger a fronteira e fala de ameaçar a democracia, seu bando de lixo, porra. Aí fica essa esquerda aí de conversa fiada e essa repórter aí da Globo News, a Amanda era se foder também, né, Leandro? Porra, com o Lula liderando todas as pesquisas. Pois é. Porra, ele pediu para o cara em nome da paz nacional, porra, se subordinar a não ser cabeça de chapa. Isso aí é até brincadeira. Quem gosta disso aí é o Ciro, né? O Ciro que deve estar amando essa história aí. André, você viu que começou, se iniciou um movimento de guerra híbrida em Cuba, começaram manifestações de rua, manifestações espontâneas de rua em várias cidades. Bem espontânea, né, Leandro? Bem espontânea. Bem espontânea. A vela de... As primárias... Sabe o que me chamou a atenção? Eu li uma avaliação sobre isso. Desde ontem eu tenho lido bastante sobre isso. Cuba começou a melhorar a sua condição digital, as praças públicas, todas agora têm Wi-Fi de qualidade, as pessoas podem... E o WhatsApp entrou em Cuba. E junto com o WhatsApp a gente sabe que vem as fake news. E Cuba já tem bastante gente ligada às igrejas neopentecostais. Um erro crasso que eles cometeram de origem. Permitir que essa gente se instalasse em Cuba em nome da liberdade religiosa. A gente sabe que esses caras são a infantaria do imperialismo americano. Eles entraram em Cuba em nome da religião religiosa e agora já tem muito evangélico em Cuba e esses caras estão gastando milhões. Calcula-se que só no mês passado o governo Biden gastou 20 milhões de dólares em ação digitais voltados para Cuba. Terrorismo digital em Cuba. Ou seja, estão alimentando os grupos contra-revolucionários dentro da ilha e botando o WhatsApp com fake news inundando e convocando as pessoas para as ruas. Isso está dando certo. como deu no Brasil. Como deu no Brasil. Um movimento clássico esse aí das fake news e o WhatsApp. E o governo cubano está em situação complicada porque realmente a situação da ilha econômica está ficando muito grave porque o que salvava a condição econômica da ilha estava salvando já há bastante tempo eram os acordos de turismo com a União Europeia. E com a pandemia isso se reduziu a quase nada. Eles produziram a própria vacina porque sabiam que não conseguiriam comprar vacinas e não teriam apoio para vacinar para a população e mesmo assim eles conseguiram fabricar vacina mas você sabe André que eles não podem comprar insumos para a fabricação de medicamento nenhum dos Estados Unidos nem de nenhum país que negocia com os Estados Unidos por conta do bloqueio. São 50 anos de bloqueio econômico e esses caras existindo naquela ilha pequena ali no Caribe a 129 quilômetros da Flórida nos Estados Unidos. e a situação se agravou está faltando está tendo desabastecimento de alimentos e combustível lá em Cuba e isso está botando está fomentando botar gente na rua para protestar. Aparentemente o governo do presidente Emanuel esqueci o nome dele agora o presidente de Cubano está revertendo a situação levando as pessoas para a rua ele foi para a rua conversar com as pessoas mas é óbvio que se começou aliás com a ajuda de bolsonaristas uma campanha violenta contra Cuba e contra o socialismo André. Então assim nós vamos ter uma outra onda agora de anticomunismo e antissocialismo não? É tudo que o governo Bolsonaro queria e necessitava nesse momento. Nós sabemos que a corrupção e o anticomunismo sempre foi utilizado no Brasil para a implementação de golpes. Nós sabemos disso essa marcha pela família a marcha anticomunismo então assim isso vai ser muito bom para o governo Bolsonaro que vem se desidratando se desidratando aí com a CPI da Covid vem sofrendo um desgaste enorme com a CPI da Covid e ele vai ter aonde se ancorar nessa narrativa do anticomunismo. Já teve algumas manifestações de contra-revolucionário em frente à embaixada cubana em São Paulo aqui também em Brasília hoje tem um ato em frente à embaixada cubana aqui em Brasília às 13 horas eu vou estar lá participando porque eu só vou viajar à noite vou estar lá em solidariedade aos companheiros e companheiras cubanos meus irmãos cubanos e eu acho Leandro que a questão do bloqueio econômico que já dura ali 60 anos imposto pelo imperialismo é uma ferramenta que o imperialismo utiliza-se para a realização de um golpe interno é jogar o povo do país contra o seu governo o imperialismo vem utilizando-se desses bloqueios econômicos para asfixiar esses países com tendências socialistas ou que se afirma enquanto socialista mas ele tem uma única exclusiva intenção é colocar suas garras imundas sujas e pobres nas riquezas e recursos naturais existentes nesses países então um bloqueio que já dura 60 anos é algo criminoso contra a Cuba é nessa tecla que a gente tem que bater esse bloqueio é criminoso criminoso e é cometido pelo imperialismo americano tem dois câncer no mundo Leandro o primeiro câncer é o imperialismo o segundo é o Estado sionista de Israel nós temos que destruir os dois destruir os dois dois regimes canalhas fascistas que tem a intencionalidade de controlar o mundo e uma das formas de controle que o imperialismo exerce no mundo é justamente espalhando bases militares praticamente em todas as regiões do mundo o imperialismo tem base militar e utiliza-se também desses bloqueios econômicos para asfixiar os países que são seus inimigos ideológicos então assim a gente tem que bater na tecla do bloqueio a gente tem que construir a narrativa do bloqueio Cuba é o que é pelo bloqueio que já dura 60 anos a Venezuela está sofrendo uma asfixia social enorme pelo bloqueio que foi imposto pelo imperialismo então são países que encontram-se vivendo um caos social por causa desses bloqueios porra aí eu te pergunto cadê a porra dessa ONU essa ONU serve pra quê? serve pra porra nenhuma paga a pau do imperialismo do Estado sionista de Israel vai se fuder homem vai se fuder agora toda a minha solidariedade ao povo cubano e quero ratificar tudo que você falou Leandro com a entrada do WhatsApp com o crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais e com esse embargo econômico que dura já 60 anos e com o fim do turismo que é o que salvava a ilha de Cuba porra é o cenário perfeito pra um golpe interno né utilizar-se ali daqui a pouco vai se levantar milícias grupo paramilitares né então assim Cuba vive uma situação difícil nesse momento né então a gente tem que ser solidário a Cuba que tem um simbolismo muito grande pra nós socialistas então todo o apoio e toda a solidariedade a Cuba e bala no imperialismo por falar nisso parece que nossos amigos do PCO deram botaram pra correr os os cabras que estavam feitos ao consulado de Cuba lá em São Paulo você soube disso ou não? soube maravilhoso também teve uma galera aqui em Brasília do PT do PCO que também foi lá fazer a resistência já que tinha contra-revolucionários ali cubanos que vivem aqui no Brasil que estavam lá tentando fazer bagunça em frente à embaixada então acho que nesse momento nós que somos socialistas temos que prestar toda a solidariedade ao povo cubano né e justamente pra enfrentar essa narrativa né do anticomunismo essa narrativa que Cuba é uma ditadura essa série de bobagens que são apregoadas pelo imperialismo né reproduzidas pelas suas bases né é fundamental a construção da narrativa do bloqueio as pessoas tem que entender que Cuba sofre com um caos social econômico durante décadas justamente por causa desse bloqueio criminoso que é imposto pelo imperialismo com uma única intenção asfixiar Cuba e facilitar um golpe interno dentro de Cuba já que eles tentaram várias vezes matar o Fidel tentaram várias vezes suscitar golpes internos em Cuba e Fidel muito ao lado do povo tendo o exército em suas mãos conseguiu rechaçar esses golpes internos mas a situação de Cuba realmente não é uma situação fácil não Leandro não é uma situação fácil não e a gente tem que jogar holofote nisso e prestar toda a nossa solidariedade agora o PSTU o partido dos ursinhos gâmes que adora o PSTU que adora ele adora um golpe apareceu lá a primavera árabe ele apoiou ele não enxergou aquilo como um golpe que foi arquitetado pelo imperialismo na Venezuela eles falam que não foi golpe aqui no Brasil não foi golpe mas adora apoiar um golpe então assim esse PSTU vou te falar toda vez Leandro que alguém falar muita merda nesses grupos de WhatsApp eu tenho uma figurinha do Stalin ele escrevendo ele está se assinando a sentença das pessoas eu falo se você ficar enchendo muito o saco o tio Stalin vai te sentenciar três anos no PSTU eu prefiro a morte tá certo deixa eu te contar uma coisa eu por questões profissionais com o repórter lá no início dos anos 2000 eu fui muitas vezes a Flórida Miami fazer matéria sobre tráfico de drogas sobre presença de brasileiros em crimes transnacionais enfim foi um repórter que fui que fui aos Estados Unidos algumas vezes inclusive no 11 de setembro eu estava nos Estados Unidos eu estava em Miami no 11 de setembro para sair de lá foi um inferno porque fecharam os aeroportos foi um inferno revistaram a gente duzentas vezes foi um negócio horroroso mas você sabe que a figura um dos seres humanos mais lamentáveis uma das figuras humanas mais lamentáveis que eu conheci na minha vida inteira é essa figura que eles chamam de cubano-americano que são aqueles cubanos exilados na Flórida em Miami mas o que mais me chamava atenção André já naquela época você já tem quase 20 anos eram as novas gerações de cubanos-americanos que exatamente como as nossas novas gerações de reacionários eram muito mais reacionários do que os pais porque eles já nasciam com cidadania americana mas eles tinham ódio de serem cubanos de serem identificados como cubanos de serem identificados como latinos é aquela história o sujeito para parecer americano então ele era 10 vezes mais escroto do que o americano médio então o ódio que esses caras tinham a Cuba o nojo que eles tinham de serem cubanos isso acaba contaminando essas manifestações contra Cuba também no mundo todo o que eles queriam no fundo não é acabar com o regime de Cuba é destruir Cuba para não lembrar nem que eles são cubanos então eles odeiam os cubanos que vivem na ilha e que tem orgulho de serem cubanos orgulho de serem socialistas de apoiarem a revolução de serem frutos da revolução o que eles queriam na verdade eles brigam para restituir as terras que eram dos avós dos pais assim é uma gente extremamente reacionária e perigosa viu porque são financiados por grupos de extrema direita lá da Flórida então eles têm uma atuação muito violenta tinha um grupo eu cheguei a conhecer a entrevistar o cara que comandava esse grupo ele já morreu que era um grupo de cubanos americanos ricos que tinha uma frota de avião que ficava que saia da Flórida de Miami do litoral e ficava circundando a ilha vendo pessoas que tentavam fugir de balsas eles iam para resgatar faziam uma espécie de operações de resgate então eles incitavam as pessoas a saírem de Cuba agora é muito importante as pessoas terem o mínimo de conhecimento do que acontece na ilha já faz alguns anos que não tem nenhuma proibição de ninguém sair da ilha qualquer um pode comprar uma passagem de avião ou receber dinheiro de um parente e viajar para onde quiser não existe liberdade você viu que tinha um povo gritando liberdade liberdade as pessoas podem sair da hora que quiser da ilha antigamente elas saíam fugindo em botes e até hoje tentam isso também porque tem uma lei nos Estados Unidos que garante asilo imediato para qualquer cubano que pisar em território americano é a narrativa né Leandro é a narrativa de que o cubano não é patriota de que o cubano vive sobre um regime ditatorial é por isso que eles facilitam a entrada dos cubanos que fogem de lá em jangadas em botes é para a construção e a consolidação a narrativa é tudo Leandro ganhou a narrativa olha só o Bolsonaro foi no cercadinho falar de Cuba emocionado dizendo eu dormi mal estava preocupado com o que está acontecendo em Cuba imagina se aí ele fala o seguinte está faltando comida em Cuba olha o que é o socialismo rapaz a gente está num país que tem 60 milhões de pessoas passando fome hoje agora nesse minuto enquanto a gente fala aqui André o cara é presidente de um país que tem 60 milhões de pessoas passando fome e o cara vai no cercadinho dizer que está preocupado que está faltando alimentos em Cuba cara assim André é isso que eu estou falando assim as pessoas têm me me condenado muito porque eu falo você tem que dar uns tapas na cara mesmo porque tem uma hora rapaz que você tem que levantar e dar um tapa na cara porque assim o que você vai fazer sou contra a violência socorro porra tem uma hora que assim só um tapa no pé da orelha para trazer o cara de volta para a realidade rapaz essas pessoas do nosso campo é importante que se fale isso aqui que pregam o pacifismo elas não estão sofrendo com a violência estatal elas não estão passando elas não fazem parte desses 60 milhões de brasileiros são todos brancos são todos brancos de classe média aí qualquer ação nossa de reação porque violenta é o Estado violenta aqui é o Estado o Leandro não é violento nem o André nós estamos reagindo a uma violência sistêmica e estrutural qualquer reação nossa pronto nossa não é por aí ele lá no seu apartamentinho de classe média comendo com a sua empregadinha doméstica não é não classe média de esquerda está com a sua empregadia lá a sua sinhada a sua mucama lá se servindo lá o que acontece essa gente fica criminalizando a gente que a gente prega a violência eu estou pregando uma reação uma violência que eu sofro desde que eu nasci porra eu não tenho o seu tempo eu não tenho a sua vida porra você está aí na sua zona de conforto eu não porra fui visitar uma ocupação aqui Leandro porra uma mulher jovem cara com um filho porra passando fome porra vocês não sabem o que é a dor da fome porra tem que dormir cedo para matar a dor da fome ver teu filho chorando te pedir no iogurte você não tem para dar então vamos se foder você não sofre porra nenhuma fica ai não ai o pacifismo ai que violência vamos se foder você quer ver o negro levando chicotes no pelorinho você quer ver a gente no tronco porra a gente não aceita ficar no tronco não por isso a gente se aquilombou construímos quilombos para destruir tudo que é simbologia da supremacia branca aqui é quilombo porra eu não sou senzala não e não vou ficar apanhando quieto não então enfia seu pacifismo no rabo tá bom André deixa eu aproveitar aqui fazer um voo solo rapidamente aqui para falar das nossas necessidades diárias o Saragões eu acho que não tem nenhum membro hoje é isso está confirmada essa informação confirmada informação confirmada informação não temos nenhum membro ainda hoje na live isso nunca tinha acontecido ou seja deve ter uma infiltração de contra-revolucionários cubanos aqui não é possível a gente precisa gente muito mesmo de membros muita gente entrou mandou o superchique está valendo muito legal está pintando superchat eu sei que hoje nós estamos exprimidos entre uma entrevista do Lula e a CPI então eu precisava muito que vocês nos ajudassem a gente tem uma meta de cinco membros e até agora não apareceu nenhumzinho nem ninguém olha aí a cartolina colorida essa cartolina colorida mostra que você pode virar membro por dois reais e noventa e nove centavos a gente está tentando fazer dez mil membros dez mil membros até o final do ano não é fácil está todo mundo sem dinheiro hoje é dia treze começa a apertar ali o salário a faltar o dinheiro o salário já está indo embora mas seria muito legal se todo mundo pudesse participar nós estamos aí agora mesmo apertados com mil cento e oitenta e sete pessoas ao vivo cinco pessoas por favor cinco voluntários cinco pessoas de bem que possam entrar agora e se tornar membros aqui a gente precisa muito de membros uma caixinha de fósforo por mês uma caixinha de fósforo por mês e você se torna membro básico mas tem outras coisas pode ser membro bronze prata ouro nós temos a nossa categoria membro diamante que vocês como vocês bem sabem ao contrário da saragóis eu tenho aqui a minha caneca do DCM para mostrar para vocês vocês ganham essa caneca vocês ganham a camiseta do DCM vem tudo empacotadinho higienizado maravilha chega pelo correio chega em casa aquela surpresa fantástica você as crianças todo mundo abrindo aquele pacote e recebendo essas coisas maravilhosas que são mandadas pela fundação Kiko Nogueira Kiko Nogueira Kiko Nogueira e por favor isso só pode acontecer se você se tornar membro diamante custa R$ 99,99 por mês é caro eu sei é muito difícil mas tem gente que pode e tem gente que faz isso que se torna membro diamante nós temos aqui no nosso grupo de WhatsApp que só podem participar os membros diamantes vários colaboradores pessoas como André Constantini o Marco Aurélio de Carvalho o Cacai Bem-vindo Siqueira o Dr. Marcos Caseiro são colaboradores estão sempre conosco e são também membros diamantes mas você não precisa ser membro diamante se você estiver sem grana basta você se tornar membro básico básico mesmo se tornar membro gente a gente fala aqui todo dia e tal é uma coisa que se tornou extremamente urgente para todos os sites de mídia independente de esquerda no Brasil porque a gente precisa ter uma receita fixa e essa receita física só pode ser feita só existe quando você se torna membro quando você manda superchat é ótimo a gente precisa dessa grana supersticker entrando pagando seu ingresso virtual simbólico para a gente é maravilhoso funciona super bem mas é uma coisa pontual a gente precisa muito ter esse lastro fixo de grana para poder manter as atividades do DCM para conter o assédio judicial pagar os advogados por causa dos processos para garantir uma receita mínima para pagar reportagens enfim as atividades básicas pagamentos profissionais aqui dos trabalhadores e trabalhadoras do DCM enfim muita coisa que depende só de vocês eu disse ontem isso e repito nós somos uma mídia independente do ponto de vista editorial mas do ponto de vista financeiro nós somos extremamente dependentes de vocês dependentes da comunidade não temos nenhuma outra fonte de renda que não seja nossa comunidade então é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria pensar com carinho e pensar em se tornar membro do DCM além de mandar super sticker além de mandar super chat além de participar aqui ativamente veja também por exemplo se você já está inscrito no canal que nos ajuda muito dá uma olhadinha na sua tela agora e vê se você está inscrito no canal do DCM é super fácil é só dar um clique e está resolvido está completamente resolvido você não vai ser incomodado por ninguém não vai receber e-mail lista de nada enfim você só vai se inscrever e nos ajudar e claro dá um like também na nossa live que hoje está pobrezinha com mil e poucas pessoas porque a gente está tendo uma entrevista do Lula e daqui a pouco começa a CPI e a gente está bastante exprimido hoje mas é muita gente participando conosco aqui muita gente mesmo muita gente sabe eu André Constantino toda terça-feira generosamente vem aqui conversar conosco vem discutir sobre políticas manifestações mobilizações sociais enfim ele faz parte ativamente de vários movimentos sociais no Brasil está hoje em Brasília teve ontem no TSE vai participar hoje com os companheiros do PT do PCO e da CUT na manifestação lá a favor do governo cubano a favor do povo cubano do socialismo cubano dessa ilha de socialismo que nós temos no mundo um exemplo um paizinho desse tamanho gente pequenininho que espalha médicos no mundo todo para ajudar nas situações mais graves que já teve um contingente enorme de médicos aqui visitando os grotões do Brasil dando assistência a lugares que nunca teve médico brasileiro que agora durante Covid tem médico no mundo todo ajudando os países a superar ajudando a superar essa pandemia esse país precisa da nossa ajuda as pessoas tem a impressão de que de que socialismo é distribuição dos bens materiais que você tem que entregar o que é seu no socialismo tem que dividir tudo o que é seu gente isso quem prega é Jesus Cristo dividir os seus bens entregar os ricos não vão para o céu essa coisa é Jesus Cristo socialismo prega tomada dos meios de produção controle dos meios de produção e isso gera desde sempre uma reação ultra violenta dos países imperialistas rapaz é uma ilha que vive sob bloqueio há 60 anos o André lembrou bem a ONU só tem bunda mole mas a ONU já condenou 29 vezes esse bloqueio é porque não tem força nenhuma contra os Estados Unidos a sede da ONU é em Nova York você quer mais o que? mas já condenou 29 vezes esse bloqueio o mundo condena esse bloqueio mas os Estados Unidos tem poder de veto então ele caga e anda para a ONU ele que bota a maior parte do dinheiro da ONU ele controla a ONU é o império o império faz isso o império não dá sossego o império não dá sossego não é só para Cuba não o império não dá sossego a gente não tem paz os Estados Unidos da América não dão paz para a América Latina a gente está sempre sob risco de golpe de Estado de espionagem de sacanagem de apoio a governos fascistas de apoio a governos autoritários de apoio a governos de ultradireita de repressão a movimentos sociais a infiltração os caras não dão paz então eles estão com um bloqueio violento contra a Venezuela é tudo programado e aí a Venezuela teve que reduzir eles baixaram artificialmente o preço do petróleo no mercado internacional para quebrar a Venezuela e mantém baixo desde então o que fez isso foi o Obama eles quebram a espinha dorsal da Venezuela e dizem que o socialismo está matando as pessoas de fome aí Cuba que precisa do petróleo da Venezuela para as suas termoelétricas não consegue é o socialismo que está matando de fome não consegue importar insumos e medicamentos porque o bloqueio não deixa aí o socialismo está matando de fome tem que ser muito estúpido tem que ser muito estúpido para achar que isso é verdade há 20 anos há 30 anos quando não tinha internet tudo bem você não tinha informação mas agora todo mundo sabe o que está acontecendo é um bloqueio brutal que visa esmagar a experiência socialista porque ela incomoda muito é um país aqui no Brasil tem 60 milhões de pessoas passando fome em Cuba tem pessoas com desabastecimento não tem gente não tem gente passando fome não tem menino de rua não tem gente dormindo na rua todas as crianças estão matriculadas na escola pública a saúde é pública um dos melhores sistemas de saúde do mundo absolutamente gratuito tem americano que foge dos Estados Unidos para se tratar em Cuba que nem esse verme desse Olavo Carvalho que fugiu dos Estados Unidos para vir se tratar aqui no SUS então assim se informem informem seus parentes bolsonaristas eu sei que às vezes a gente está informado mas recebe eu mesmo recebo meus parentes são idiotas pessoas completamente ignorantes completamente ignorantes dominados pela ideologia de extrema direita estão comemorando a desgraça de Cuba porque eles acham que comemorando a desgraça de Cuba eles conseguem um argumento final da luta deles contra o socialismo contra a esquerda a gente tem que pelo menos tentar educar essa gente porque tem gente ignorante que é só ignorante mesmo então assim a questão de Cuba é uma questão que diz respeito a todos nós não é uma questão só de Cuba diz respeito ao fato de que nós não temos paz o império não nos deixa viver em paz não nos deixa que cada povo defina os rumos da sua vida que cada povo escolha quem quiser olha só o Lula está na frente das eleições o império mandou aqui a CIA conversar com o Bolsonaro com gente do governo vocês acham que eles vieram fazer essa visita agora para quê? para conhecer o Bolsonaro? estão impressionados com a qualidade do governo Bolsonaro com a pungência econômica do Brasil com o desenvolvimento social do Brasil vieram fazer uma visita para conhecer esse país maravilhoso? não é gente é para tramar com outro país junto com essa raça entreguista com esses militares entreguistas com esse governo fascista estão tramando no parlamento um tal de semi-presidencial semi-parlamentarismo para tirar os poderes do Lula se ele foi eleito estão tramando esse voto distrital para tirar os poderes da bancada de oposição se o Lula foi eleito lembrem que quando a Dilma estava no processo do impeachment esse congresso nacional votou a PEC da Bengala passou de 70 para 75 anos a aposentadoria dos ministros do STF para que Dilma não conseguisse emplacar mais nenhum ministro do STF enquanto estava no processo de impeachment essa gente sabe se movimentar essa gente sabe o que faz eles são maquiavélicos eles têm o know-how disso eles passam a vida fazendo isso mas a gente tem que reagir e às vezes é preciso sim dar um supapo contra um funcionário cubano dentro do Brasil em frente à embaixada de Cuba vai lá tomara que o pessoal vá lá e tasca-lhe cacete na cabeça o PT a CUT vai lá e puxa pela orelha não pode deixar fascista se criar isso não é violência isso é reação bem diz o André Corsetino então a gente tem que reagir porque depois eles estão pisando na nossa cabeça eles espancavam pessoas vestidas de vermelho nas ruas da campanha do impeachment aí o que tem que fazer dar outra face é isso tá bom eu vou chamar aqui então por favor já chegaram alguns alguns membros eu já agradeço de antemão chegaram três membros já temos quantos membros cinco quatro membros falta só um gente ó pô num dia como esse espremidos aí entre entrevista do Lula e a CPI pouca gente e tal a gente já conseguiu quatro membros é uma super vitória então não vamos deixar não vamos deixar essa bola cair depende de nós Sarah Coates tá voltando a falar muito sobre sobre esse jargão do Rasvais eu tô desconfiando que a presença do Rasvais no tuitaço rendeu novos frutos aí vamos me siga pra novas informações aí a partir durante a semana viu achando que que a militância do PT voltou a atuar aqui no no nosso chat então é o seguinte vamos por favor chamar Sarah Coates onde quer que você esteja parabéns hein Sarah Coates agora eu tô entendendo esse batom vermelho essa maquiagem depende de nós depende de nós é isso mesmo e vamos então ver aqui os superchats que nós temos vamos olhando os superchats bem devagarzinho vai dar tempo de entrar um quinto membro olha dá tempo de entrar um quinto membro essas frases minhas um dia vão ser retiradas vão ser retiradas de contexto e vão ser utilizadas por um sonado tá vendo tá vendo o sexual a gente fez um membraço aqui aí eu ficava com vergonha de falar um membraço pros convidados eu falava assim não, chamamento de membros não sei o que depois que eu fui me tocar gente o problema é a palavra membros e eu não olha o Alisson aí esse é outro Alisson esse é outro Alisson mas o cara esperto já tá pegando o mote já entrou na fila já pegou já pegou a senha o canalha valeu Alisson ai ai meu vou ler o superchats vou ler o superchats a gente recebeu um super sticker aqui inédito depois eu até separei a imagem pra mostrar que eu deixa eu mostrar logo gente sensacional olha aqui nunca tinha visto um super sticker desse aqui cadê? mas ele é inédito por causa da imagem ou por causa do valor? ambos olha que coisa fofa limãozão e limãozinho comemorando deixa eu só pegar o nome e dar o saragüe está apaixonado não é possível aí você tem a imagem matemática que você disse eu pensei que vi um negócio fora de sério eu pensei que vi uma imagem psicodérica lucida skyro e diamonds e aí me vem esse limãozinho pulando com limãozão isso é o amor só o amor justifica só o coração cheio de amor de ternura pode justificar está igual o áudio do Luiz Miranda criou uma puta expectativa e nada desse áudio aparecer até agora vamos lá saragüeis rapaz inclusive eu não estou nem vivendo desde que Paulo Pimenta disse que tinha um áudio o cara disse Paulo Pimenta disse que tinha um áudio que eu vi até agora nada terrível não consigo mais nem dormir direito vamos lá a Rita C manda um superchat escrito assim uma perinha super fofa a gente não está mais mostrando os desejos a gente só fala o super explica a Rita Ninja veio com essa ideia aqui a Beatriz Nunes ela levantou uma lebre aqui no chat falando assim no tal vídeo da CPI o deputado aparecia vendendo luvas cirúrgicas aquele áudio ela falou vídeo mas é o áudio e aí ela continua não está descartada a hipótese de que o servidor era ponte para o deputado fazer as negociatas dele o Alcides Anjo manda o superchat falando secretário Rio de Janeiro 11 graus geminiano Alcides faltou o número do sapato agora a gente está nessa vibe o Wilton Santos fala meu cachorro chama polenta né que você leu a Milena Pinheiro fala meteu o pai nossa porque essa qualquer demônio conhece o Cauê Oliveira fala assim seria uma revolução colorida tardia o que está rolando em Cuba o Luiz Preza fala assim só o André e o Rui Pimenta valem um ingresso o resto é conversa piada a Rosângela Pinheiro fala meu ingresso para o André falar e sugerir a quem não gosta do que ele fala procurar outra live para ver e viva Cuba ela falou isso porque como eu sempre digo a gente está aqui no dia 59 do mês 20 do ano de 2050 e ainda tem gente que se surpreende com o jeito do André falar o Thiago Dess meu Deus o Thiago Dess fala salve André Constantino militante aguerrido viva o PCO a ação da revista Fora contra o PCO está no nível da revista Veja não se mudam apoiar essa difamação atingirá a credibilidade de vocês Ulisse Souza fala um abraço para todos vocês e todo o apoio a Cuba o Alaí Severo de Oliveira fala Sara e Leandro vossas sapiências poderiam dizer se os arrotos e soluços e flatos do Ignaro é o demônio saindo dos orifícios daquele corpo sem luz eu amo essa teoria é um exorcismo não tinha aquele eu não lembro qual era o filme que o cara soltava vespa pela boca ele meio que pegava os pecados das pessoas era aquele corredor da morte a espera como é? a espera de um milagre a espera de um milagre eu acho pois vamos pensar nessa possibilidade aí eu não descarto nada e o Alcino Isagio mandou um superchat para dizer que ele tem um sapato do tamanho brasileiro número 40 gente está maravilhoso isso isso significa Leandro que hoje no DCM ao meio dia Pedro Zambarda vai receber vários superchats com o número de sapatos sem entender nada e eu adoro quando fazem isso com o bichinho a Karina Valença manda um superchat falando assim pagando ingresso para ver o André Constantino expressar meu apoio ao PCO contra o anti-jornalismo da fórum e gritar viva Cuba pronto mensagens são essas Sara Góes eu queria que você também comentasse essa mensagem que eu vi no seu no seu facebook por favor vou botar aqui o que que significa isso aqui eu queria que você que você analisasse para a gente o que que está acontecendo Leandro todo dia chega um homem montado um homem de esquerda montado no cavalo branco militando pelos direitos de me fazer trabalhar mais que acha que eu apareço pouco e eu sou silenciada pelos homens malvados do DCM e sim gente os homens do DCM são malvados mas não são malvados por isso então tá bom tá lançada a polêmica Leandro é biscoito o nome disso é biscoito tá bom deixa eu perguntar uma coisa essa aqui chegou agora Gilberto Cruvinel prezado Eliana Cantanhede você poderia por obseco assumir o posto de vice da sua coluna você passaria a cobrir as férias do titular não é legal? é a proposta dela Sara Góes chegou um membro enquanto a gente falava não né então vou passar a bola para o André Constantino André eu já vou pedir por favor para você responder o que você achar que tem que responder fazer suas considerações finais que em seguida a gente já vai transmitir a CPI ok? tá agradecer aí Leandro eu tô rouco André que a gente estava com um som que não era um som potente todas as vezes que eu faço uma oratória faço uma intervenção e não tenho um retorno bom eu já grito que é natural da minha personalidade então assim eu não estava ouvindo muito bem então fui gritando gritando acabou o discurso sem voz e tô sem voz até agora mas agradecer o convite eu acho que o nosso grito incomoda porque a gente toca na zona de conforto dessas pessoas que se incomodam com o nosso grito que tentam consertar a nossa fala que fala que a gente se pronuncia errado tudo isso é o elitismo que existe na esquerda o academicismo que existe na esquerda a arrogância que existe na esquerda que não suporta ver um homem preto favelado sem diploma fazendo análise de conjuntura então assim isso existe no nosso campo é triste que exista mas nós vamos continuar aqui incomodando é igual as pessoas que falam assim pô André sai do PT você fala de luta armada de revolução PT é um partido de conciliação companheiros eu vou falar mais uma vez antes de me retirar da live é uma metáfora é sair e abandonar o PT é como se eu estivesse em uma guerra empunhando em minhas mãos um fuzil 762 abrisse mão de lutar essa guerra com esse fuzil 762 e fosse lutar com uma garruxa o PT é uma arma poderosíssima o PT é um partido importantíssimo não só no Brasil como na América Latina então pessoas como André Constantini não podem sair do PT se outros companheiros valorosos estivessem aqui conosco seriam outras vozes junto com a minha então não vou abandonar esse fuzil 762 vou lutar por ele até o final e vou empurrar o PT para a esquerda e não tenho sombra de dúvida se a direção não ouvir a base nós vamos atropelar socialismo ou aprofundamento do trabalho André antes você ir embora eu esqueci de perguntar uma coisa importante que é um assunto que a gente trata sempre aqui que é a questão de religião o Bolsonaro está se voltando a utilização ele deu uma guinada foi ao STF pediu essa história que o STF faça uma oração antes das sessões rezou um pai nosso durante uma entrevista você acha que essa volta dele à questão religiosa a focar na questão religiosa é um ato de desespero ou ele está querendo reforçar ainda mais a base política dele entre os religiosos? eu acho que são as duas coisas é um ato de desespero é óbvio que a CPI não vai dar em nada mas eu concordo com você eu estava vendo sua análise no começo a CPI está produzindo provas materiais importantíssimas para que nós possamos depois conduzir o Bolsonaro até o tribunal de Haia para que ele responda pelos crimes contra a humanidade a CPI vai cumprir e já está cumprindo esse papel e vem desidratando o governo Bolsonaro isso é fato então é um ato de desespero mas é uma forma também de manter de realizar a manutenção da sua base da sua base eleitoral ele tem aí por volta de 30% você coloca aí 20% são de evangelho então ele está aproximando-se cada vez mais realizando esses atos simbólicos que surgem muito efeito sabe Leandro porque o Bolsonaro ele não tem compatibilidade nenhuma com o evangelho ele não tem compatibilidade nenhuma com Jesus Cristo ele não tem compatibilidade nenhuma com essa narrativa moral que ele fica pregando é um falso moralismo essa que é a grande realidade só que essas ações simbólicas que o Bolsonaro faz como ir no Supremo exigindo que se passe uma oração antes das sessões né rezar o Pai Nosso antes de começar a sua fala ali com o seu cercadinho ir até uma igreja dobrar os joelhos para ser ungido por um pastor evangélico realizar um culto no Palácio do Planalto isso para os evangélicos esse simbolismo representa muita coisa Leandro muita coisa o evangélico não quer saber se ele está no décimo casamento se ele xinga palavrão se ele usa dinheiro para comer gente como a entrevista que ele falou que ela transar com mulheres né de forma pejorativa colocando a mulher ali como se fosse um alimento agora o que que acontece quando ele realiza esses atos simbólicos ele consolida cada vez mais a sua inserção no meio evangélico sabe qual é o grande erro da esquerda Leandro nós nos colocamos na nossa bolha né nos colocamos acima do bem e do mal né menosprezamos a sabedoria popular menosprezamos a inteligência do povo da classe trabalhadora com a nossa intelectualidade com a nossa arrogância acadêmica e fazemos as nossas análises dentro da nossa bolha então muita coisa que a gente acha idiota que o Bolsonaro faz é idiota pra gente é idiota pra gente mas não pra essa massa que tá ali vendo quando ele bota um reloginho cárcio quando ele tá ali comendo pão com leite condensado ele tá realizando uma ação populista que tem inserção nas massas eu já ouvi muita gente na favela falando pô André eu me identifico com o Bolsonaro pô o cara para a comitiva pô pra comer um dogão com um vendedor ambulante pô esse cara é do povo o cara xinga palavrão o cara quebra protocolo então esquerda saia da porra da sua bolha desça do salto da sua arrogância e faça as suas análises tentando entender como o povo tá enxergando as ações do Bolsonaro aí a gente vai avançar na luta é muita arrogância é muito academicismo é muita petulância por nossa parte e é por isso que a gente vem perdendo a narrativa mas na questão religiosa André o Lula a última pesquisa da tafora mostrou que o Lula já passou à frente da preferência eleitoral entre a comunidade evangélica você não acha surpreendente isso? porque o Lula não tá fazendo campanha o Lula não tá se pronunciando me surpreende essa pesquisa realmente me surpreendeu porque assim o que eu visualizo nas favelas nas igrejas evangélicas Arnaldo Pintencostais conversando com meus amigos evangélicos eles são todos bolsonaristas eles reproduzem a narrativa do anticomunismo que aqui vai virar venezuela outro dia uma amiga minha que é evangélica falou poxa André admiro você um cara tão inteligente defendendo o governo Lula ele quer fazer daqui uma Venezuela você sabia André eu vi uma eu recebi no whatsapp assim mesmo recebi um vídeo no whatsapp eu fiquei apavorada não tem mais cachorro na Venezuela André eles comeram todos os cachorros é isso que eles querem fazer aqui transformar o Brasil uma Venezuela então essa questão do Lula ter superado o Bolsonaro no meio dos evangélicos é uma coisa boa recebo isso como uma coisa maravilhosa agora Leandro o ex-presidente Lula eu falei isso com a Gleicione não pode cometer o erro que eu estou vendo ele cometer a nossa função agora não é se aliançar com essas lideranças evangélicas que isso são tudo camaleão eles estão se aproximando do Lula porque estão vendo as pesquisas esses caras querem poder igual os militares eles querem mamar eles querem dinheiro os pastores é a mesma coisa e eles usam essa massa que frequenta os seus tempos que são verdadeiras empresas para fazer barganha para usar como troca de moeda então se aliançar com essas lideranças é muito perigoso a gente tem que disputar essa massa de trabalhadores que frequenta esse sistema esse é o papel que o Partido dos Trabalhadores tem que fazer nesse momento vamos deixar essa questão do campo eleitoral de lado vamos voltar a disputar mentes e corações porque nós precisamos que o povo brasileiro entenda e compreenda o nosso projeto isso o povo entendeu Leandro porque nós vencemos quatro eleições consecutivas e venceremos a quinta então o povo entendeu o projeto do Partido dos Trabalhadores consolidou esse projeto através do voto democrático nas urnas agora nós precisamos avançar no trabalho de base elevar a consciência de classe dos trabalhadores para que esse mesmo povo que defendeu o projeto do PT nas urnas possa também defender nas ruas derrubaram o Lula prenderam o Lula com extrema facilidade nós não tivemos base social para levar para as ruas prenderam derrubaram a presidenta Dilma com golpe não tivemos base social para levar para as ruas então o PT tem que lançar um monte de comitê nas fábricas no campo nas terras quilombolas nas terras dos povos originários indígenas nas escolas nas universidades o momento agora é de disputar mentes e corações eu vou falar o que eu falei para a militância petista do DF nós temos nós temos várias missões a cumprir uma delas é garantir que ocorra eleições em 2022 ganhar essas eleições garantir a posse e garantir o governo nós não faremos maioria na Câmara nem no Senado quem vai garantir o governo do Partido dos Trabalhadores a partir de 2022 é a nossa base social sem base social Lula não vai ter condições de revogar as reformas sem base social ele não vai ter condições de governar esse país então eu espero que o PT entenda a importância que ele tem e se somar aos partidos de esquerda para a gente fazer essa disputa de mentes e corações e nos aliançarmos com pouco nossa aliança não é com burguesia não é com classe dominante não é com mercado financeiro é com pouco brasileiro André por último mas não menos importante você está aqui em Brasília e é legal eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da pobreza aqui em Brasília as pessoas têm uma visão de que Brasília é o plano piloto é ali Asa Norte Asa Sul Lago Norte Lago Sul as planadas dos ministérios o eixo monumental as obras de Niemeyer mas existe um bolsão de miséria crescente em torno de Brasília no Distrito Federal e nas cidades goianas do chamado entorno de Brasília onde a miséria é graça também e nós temos um governador da pior qualidade talvez o pior governador que já passou pela história do Distrito Federal desde que o Distrito Federal passou a ter governadores eleitos que é esse Banês Rocha eu queria muito que você desse pra gente uma visão de que você conheceu aqui em Brasília e que você está vendo em relação à miséria e à pobreza no Distrito Federal Olha, boa pergunta Leandro é nisto que parece por diversas vezes que você encontra-se em duas cidades aqui quando você sai aqui da Asa Norte aqui desse centro e você vai para as partes periféricas de Brasília por exemplo eu visitei na Ceilândia a favela nascer do sol sol nascente olha Leandro eu vou te falar uma coisa você tem a via central pavimentada quando você entra nas laterais você já tem inserção nessa favela sol nascente fica na Ceilândia o grau de pobreza Leandro e o grau de miséria que eu presenciei e visualizei nessa favela eu não vi em nenhuma favela aqui no Rio de Janeiro não tem nada Leandro não tem nada as ruas de barro eu fico imaginando quando chove ali eu fico imaginando como chove ali as ruas não tem iluminação o campo de futebol os caras tem que jogar a noite pegando parte da iluminação estava vendo lá deslamentando para poder diminuir o campo que só é uma parte que tem iluminação um lugar perigosíssimo principalmente para as mulheres por falta de iluminação um lugar que não tem água não tem nada Leandro não tem nada é lamentável não tem nada não tem nada nessa favela aí fui visitar uma ocupação de catadores de papelão é 903 não é? 903 sul Leandro a maioria das pessoas vivem ali são 25 famílias que construíram barracos ali de tábua do jeito que deu para construir o restante por morar nas regiões periféricas eles montam barraquinhas ali durante a semana porque eles não tem recurso é muito custoso vir da periferia e voltar então eles dormem ali durante a semana e retornam para casa nos finais de semana essas outras 25 famílias não, elas não tem para onde ir elas estão relendo e eu ouvi um relato lá Leandro de uma jovem uma jovem mãe filho dela lindo mora lá com seu companheiro e realmente assim é é corta meu coração cara porque quando quando mexe com criança ela falando pô eu não tenho o que dar de comer para o meu filho eu alugo caminhão de carro-pipa ela mostrou o corpo dela cheio de coceira cheia de sarna porque as vezes ela não tem condições eles não tem condições de alugar o caminhão de carro-pipa e aí toma uma água suja essa ocupação é do lado de um cemitério e quando ela falou para mim muitas das vezes eu dou de comer para o meu filho e fico sem comer a minha importância é meu filho a gente não pode mais aceitar presenciar essas cenas Leandro a fome é uma das maiores violências exercidas pelo sistema capitalista só quem passou fome só quem já teve que dormir cedo para matar a dor da fome se sensibiliza com a fala daquela jovem mãe eu ajudei da forma que eu podia a militância do PT está fazendo um trabalho lá mas a gente precisa dar fim a fome aqui no Brasil dar cabo a fome no Brasil nós precisamos derrubar esse governo pessoal e realmente Brasília aqui é algo que me chocou muito Brasília e a unidade da federação com maior renda per capita mas assim é um governo absolutamente genocida também impressionante e que está mandando você sabe que esse cara pegou dinheiro do déficit está mandando para o Piauí porque ele é de lá ele quer montar uma base eleitoral lá então assim a gente tem que pensar muito também as pessoas têm uma visão muito romantizada de Brasília muito ainda da capital da arquitetura e tal Brasília está cercada de miséria é ultra desigual é um governo covarde bolsonarista genocida aqui o nível de infecção por 100 mil habitantes é o maior do país é a Covid enfim aqui não é brincadeira foi bom você ter vindo aqui conhecer você é um cara que conhece e pode nos dar dimensão sobre a questão de favela do Brasil e aqui a questão o sol nascente se não me falha a memória já foi considerada recentemente a maior favela da América Latina é a América Latina realmente é enorme é imensa e o cara não tem o cara não dá a mínima o governador não dá a mínima está dentro da maior cidade do Distrito Federal que é a Ceilândia o cara não dá a mínima é impressionante isso André olha só muito obrigado de novo pela sua presença obrigado pelo seu trabalho pela sua luta estamos juntos aqui toda terça-feira e aguardo você de novo manda um abraço para o Fabiano Leitão sei que ele foi vacinado eu estava até achando que ele ia aparecer hoje mas não apareceu o nosso trompetista o Fabiano não gosta de acordar cedo não o Leandro eu participei de uma live lá que ele jogou a gente lá eu e o companheiro Nonato ele saiu e botou a gente na live e aí cara em três minutos eu xinguei palavrão e acordei o filho dele e a mãe da mulher dele a Valguer que tem tanto lá os filhos de uma época falaram assim para ele pai que a gente ficou lá enchendo o saco esse pessoal não vai embora não eu quero ir para a sala aquele motorista aí eu vou embora depois peço eu me retiro então tá manda um abração para o Fabiano que eu estou mandando hein tchau tchau obrigado André um abração para ti também eu continuo aqui com o Saragóis a CPI já começou lá mas para mim tanto faz porque a gente já completou os nossos membros temos alguns superchats para ler ainda tenho certeza que o Saragóis levantou o dedinho e depois não é isso não Saragóis o que foi que eu acho é o carro de som do supermercado passando aqui as ofertas vendendo vassoura de piaçava não era eu até ouvi o que era cerveja Heineken 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 engraçado né que a Heineken virou uma cerveja popular né todo mundo agora toma Heineken né Heineken era uma cerveja caríssima coisa da elite tal tinha aquela piada não posso beber cerveja é eu não gosto muito de cerveja só me dá dor de cabeça e vontade de mijar eu gosto eu gosto de bebida de verdade bebida de verdade estilada vinho cerveja só me dá sono e mal estar eu gosto de uísque eu gosto de uísque eu gosto de uísque cachaça rum vodka se é pra beber vamos beber de verdade se é pra ficar bêbado é pra dar vexame não é pra ficar tontinho que fica tontinho e retardado eu gosto de beber pra ficar bêbado não é falar verdades pra falar verdades é ótimo falar verdades na cara da família assim você você é um hipócrita safado rapaz tem uma cachaça aqui em Fortaleza aqui do Ceará chamada rapariga pense não gosto de cachaça mas pense numa cachaça gostosa nossa eu gosto de cachaça viu o problema é que eu sou fraco demais pra beber eu sou fraco tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista orgânico me faz muito mal a bebida mas eu gosto mas assim e quando eu saio pra beber eu já aviso vou sair pra beber pra me ajudar a tirar da mesa pra me levar no banheiro porque eu bebo mesmo pra eu gosto eu gosto da embriaguez sabe eu gosto da embriaguez por isso que eu não gosto de cerveja de cerveja fica bebendo hora daquele troço mijando empapuçado né então aí eu gosto de tomar logo três dry martini que aí já fico falando até em russo eu também Leandro eu só saia de casa eu só saia pra beber pra dar trabalho tanto que eu tinha que ir acompanhada porque era problemático não é isso se eu ia pra beber é pra dar trabalho se eu for pra dar trabalho fica em casa vendo o Faustão é eu já espero ó até bem não começou não viu ainda não teve que ficar enrolando hein bom hoje eu vou falar sobre as maravilhas de você ter um marca texto amarelo que é uma coisa que eu sempre quis ter quando era criança e era caro mas depois eu comprei de adulto e não existe mais texto pra marcar vamos falar sobre as canecas do DCM exatamente as canecas ó vamos aproveitar então ó gente então com 1.39 pessoas a audiência hoje ficou mais de mil me surpreendeu achei que ia ficar abaixo mas assim a conversa com o André rendeu bastante foi muito bom ele tá aqui em Brasília foi legal ele ter falado sobre a miséria em Brasília as pessoas têm uma visão muito ainda bastante romantizada de Brasília Brasília é um inferno de pobreza de violência em volta da cidade a cidade sitiada pela pobreza tem algum Saragão opa conta aí Marta conta Marta manda o link pra Marta manda o link pra Marta manda ela pra ao vivo aí não tô pedindo o assunto mas a Marta é do Recife eu lembrei que as pessoas têm elas romantizam o Brasil todo na verdade o Brasil é muito grande quando o Jones vem aqui eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de entender que o Nordeste tem urbanidade e tem uma pobreza urbana dentro do Nordeste as pessoas acham que o pobre no Nordeste fica na aldeia de pescadores sei lá de roupa branca andando na praia fazendo amor no pôr do sol aí depois sai pra pescar pra comer o seu próprio peixe não é isso? é uma vida onírica é eu pensei que quando o Jones Manuel vem aqui as pessoas têm dificuldade de entender que existe o Jones é uma comunidade muito pobre é Borborema é uma favela de Recife o pai dele foi assassinado quando ele tinha 11 anos não é um lugar não é um lugar qualquer a gente tem que ter essa dimensão sim olha só a CPI ainda não começou a gente está aqui no nosso malabares tem superchats ainda? tem tem superchats vamos lendo superchats aí lembrei de um assunto pra gente usar aqui enquanto começar a CPI a minha mãe pra missa a minha mãe aquele esculacho que teve ontem em Fortaleza foi sua mãe que ajudou ali a expulsar o cara pra expulsar aquele cara mas explica pra gente você tem imagem aí pra botar pra gente? a gente podia ver ver junto esse esculacho aí deixa eu ver eu não entendi uma coisa então você aquele cara ali era um cara da igreja ele frequenta a igreja mas é bolsonarista bolsonarista o que aconteceu é que o padre Lino Alegre Alegre que legal né ele dia 2 ele é um padre super conhecido aqui em Fortaleza ele é o nosso Júlio Lancelotti é um padre progressista assim que ajuda muitas pessoas ele celebrou a missa dia 2 e aí durante a missa Leandro 7 mulheres e um homem se levantaram contra ele num nível de agressividade que ele teve que chamar a polícia e vale lembrar que essa igreja fica num ponto assim da High Society de Fortaleza e aí houve toda uma manifestação da CNBB a cidade toda apoiou o padre e aí a minha mãe que é atea e comunista junto com as amigas dela até muitas ateas também da geração 68 elas se organizaram e elas fizeram um movimento de não era pra ser um esculacho era pra ser simplesmente um momento de apoio ao padre e aí quem estava celebrando era o irmão do padre porque ele teve que celebrar a missa em outro lugar por uma questão de segurança e elas simplesmente aplaudiram e só o fato de aplaudir fez com que as mulheres bolsonaristas baixassem a guarda e fossem embora baixassem o rabinho e fossem embora e aí ficou só aquele coronel bolsonarista lá peitando todo mundo mas ele foi expulso ao som da oração de São Francisco achei isso quase é verdade que a oração mais bonita pra mim da cristandade é a música da oração de São Francisco muito linda eu achei muito legal aquilo vou baixar hoje no Spotify grande Fagner quando é que a gente vai trazer o Fagner aqui no café da manhã você tentou eu também não vamos conseguir é isso? porque ele se arrependeu não foi? de votar do Bolsonaro sim ele é ingênuo Leandro o bichinho ingênuo cacete é você com o Romero Brito e eu com o Fagner mas seria legal trazer o Fagner aqui pra ele cantar pra ele falar do arrependimento dele no Bolsonaro porque ele já foi petista se você pegar aquela a campanha de 89 tem um vídeo muito interessante que são os artistas cantando Lula lá tem lá Elba Ramalho que hoje é bolsonarista tem o Fagner que virou humorista tem muitas pessoas que morreram pessoas legais que o Bade Carvalho morreu tem alguns bolsonaristas tem gente que virou de direita que tava lá o Javan tava lá cantando tava meio ingênuo o bichinho que agora tá dizendo que não é bolsonarista mas era bolsonarista tem muita gente que não sei se Neymar do Grosso não sei Neymar do Grosso é um é um direitista safadíssimo tá não acredito em nada que aquele cabra fala eu gosto demais dele adoro ele cantando tem muitas músicas dele que eu gosto demais mas puta que pariu era lavajatista de quatro costados eu não sei se ele se ele algum dia foi petista acho que não acho que sempre foi direitista enfim trazer o Fagner aqui ia ser legal viu ele cantou lá as músicas tem músicas do Fagner que são maravilhosas aqui pra gente né Guerreiro Menino putz o homem também chora nessa o homem também chora menina morena também deseja colo palavras amenas quer ver uma que eu gosto mais aquela assim aquela como é que é puta que eu adoro dele como é que é seu amigo vento não te procurar é que multidões ele foi arrastar sabe qual é essa e se seu amigo vento não lhe procurar é porque multidões ele foi arrastar muito legal né é lindo vamos trazer o Fagner aqui vamos reestruturar a vida dele né passar aquele vídeo dele cantando borbulhas de amor pro Moro pra ele se arrepender fazer uma autocrítica que quem dera quem dera ser um peixe essa música é péssima né é borbulhas de amor né borbulhas de amor essa coisa bolsonarista do Fagner isso são apenas deslizes você sabe que tem uma música que ele canta que é um poema da Cecília Meirelles que é linda chama Canteiros já ouviu essa música? essa música é uma poesia acho que da Cecília Meirelles na Cecília Meirelles não tô falando errado Velas do Mucuripo é outra gravação lindíssima dele também mas Canteiros é Cecília Meirelles o pessoal do chat me ajuda aí eu acho que não sei se a Cecília Meirelles ou é outra poetisa não sei quem é mas que é super linda dele quando penso em você fico louco de saudade a música Eternas Ondas aquela que eu falei é Eternas Ondas Canteiros mas eu não sei se ela da Cecília Meirelles não é? não e tem uma coisa Cecília Meirelles sim Cecília Meirelles sim é isso mesmo e tem uma coisa da voz do Fainer que Kiko Nogueira reclama porque Kiko Nogueira é enjoado com música é que a voz dele ela é muito próxima do aboio do vaqueiro aquela coisa tremida que o aboio do vaqueiro é daquele jeito mas eu acho bonito assim e a marca dele a marca do Fagner você ouve o Fagner cantando você sabe que é ele em qualquer lugar em qualquer coisa o cara botando assim espero que seja devagar o povo não é gente eu sou antigo eu sou velho eu tenho relações afetivas com pessoas que eram muito diferentes quando eu era jovem ficaram estranhas depois que eu envelheci mas aí você não consegue se desvincular é como a obra imortal de Romero Brito eu e o Sarah Guaz Sarah eu passei a admirá-la muito mais porque ela era designer quando eu soube que ela era designer e era uma seguidora da obra do Romero Brito eu fiquei mais contente ainda de participar aqui eu falei do Romero Brito a Marília avisou a CPI começou o André falando aqui da representatividade vazia eu fui pegar até o livro do Velasquez quiser que tu vim falar de Romero Brito me queima o Velasquez Romero Brito são os grandes artistas do mundo neolatino ai Leandro deixa eu ler aqui os últimos superchats que chegaram depois o pessoal reclama das gaitadas também o Luiz Alberto Benevides manda um superchats para o André Constantini falando assim berra mais André até estourar os timpanos deles o Pedro Roberto Lucília fala assim bom dia Leandro André as suas palavras escarram na cara desses fascistas a verdade que só desejam a morte hashtag fora Bolsonaro hashtag fora USA império do mal Luiz Alberto Benevides volta e fala assim vocês sabem que o André está dando aula gratuita básica do básico do marketing eleitoral né o falecido João Moacir de Medeiros fundador desse ramo no mundo democrático aplaudiria ele de pé e aí ele volta e fala não só de pobreza Brasília é um inferno ponto teve uma pessoa que disse que Brasília deixou ela chapada eu fiquei ok a Olga Grogó mandou superchats com beijinhos aqui pra gente e a Ana Paula Mendes fala pense que fiquei com abuso e ranço desse povo que virou humorista e bolsonarista eu não curto mais cara é o como é que se chama guilty pleasure né você tem esses pecadinhos assim eu não entendo essas palavras em inglês que você fala não é Leandro vamos agradecer o pessoal que pagou o ingresso hoje vou ler o Orzeias sempre manda o ingresso Macunaí Macins Ronald Fernandes o Alisson Leandro Mariano Ana Abreu Cris Butner Paulo Júnior Aline Molina Gabriel Bandeira Angela Naves Marlene Costa Alberto Costa Barros Wilson Rondiel Célia Augusto Tavares e Salles Maria Lúcia Marcondes Macedo João Fernandes Sabrina Barbosa Cida Silva Valdênice Vieira Loura Cid Lourenço Márcia Alves Ana RB Faria Vermelho Pimenta que é a Dani Milene Chaves Paulo Gomes Roberta Miziara que mandou aquele irmãozinho Mordelindo Tiago Andrade Thaís Marquiori Maria Cadim Cecília Maria e Fernando Coutinho pagaram o ingresso aqui pra gente 31 pessoas olha que massa muito obrigado gente contou contei 31 pessoas então todo mundo que mandou super chique tá dando super certo essa relação muito obrigado mesmo e vamos contar então os membros vamos lá a gente tem inclusive membros de amante hoje que massa Dinho Ramos Alexandre Galvão Denise Aquino Soraia Guimarães Murilo Viana Diego Henrique Rodrigues e a Ana Paula Menezes se tornou membro de amante Ana Paula manda e-mail para marília arroba dcm.com.br que ela vai te fornecer acesso ao mundo mágico daquele grupo de WhatsApp e vai pegar teu endereço para enviar a caneca do DCM e a camisa do DCM também o erro do Fagner é o mesmo do Toquinho de Havan Elba Nana Caymm ai Nana Caymm Nana Caymm que horror né e o Morris Eric Clapton Roger Johnny Rotten Roberto Leal Roberto Leal também meu Deus e a imensa maioria do rock Brasil viver mais tempo do que deveria Roberto Leal quem é não era aquele português que morreu ele morreu 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 esse ano ano passado faz pouco tempo mas morreu não sabia disso ai cachorro se tu queres ser bonita arubita 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 ai minha infância aquilo era um horror né aquilo era um horror na verdade por falar nisso sabe quem tá vivo usar cá sim eu vi eu vi ele falando pro povo torcer pela seleção brasileira bem velhinho bem velhinho deve estar com mais de 90 anos deve estar com os 90 anos ou mais eu acho mas falando super bem assim fiquei feliz mas não vale nada os canárias também envelhecem eu tenho dificuldade eu tenho um negócio como vai Leandro eu respeito o velho assim Roberto Leal morreu meses depois de voltar no bolso menino boa que queime no mármore do inferno e fica pulando igual a cachorro fica arrebitando lá no mármore do inferno Leandro eu bate o pé é isso aqui eu quero levar eu bate o pé bate o pé bate o pé olha aí Mônica vamos então a gente já começou a CPI um beijo enorme no fígado de todos os membros e membras que sonaram membros e membras aqui hoje na nossa live muito obrigado live difícil exprimida a entrevista do Lula e a CPI mesmo assim tivemos sete membros muito obrigado mesmo e a todo mundo que mandou o Super Stick todos que mandaram o Super Chats todo mundo que participou de alguma forma interagiu conosco aqui comigo com Sara com André Constantini que se inscreveu no canal que deu like que fez todo o pacote que deixa a gente muito feliz aqui nas manhãs nas nossas manhãs aqui do café da manhã do Diário do Centro do Mundo um beijo grande Sara God obrigado por tudo e a gente se vê amanhã tchau 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 gente DCM ao meio dia tem Aloysio Mercadante na live das 5 talvez a gente consiga falar com o senador Alessandro